A polícia espanhola deteve uma quadrilha especializada em transformar carros comuns em imitações de carros de luxo. Segundo a inspetora Mônica Doppico, a investigação começou após uma denúncia do representante da marca Ferrari na Espanha. A polícia deteve oito pessoas e desmantelou duas oficinas onde falsificavam os carros que eram vendidos via internet por 40 mil euros. A aparência final dos veículos, o design externo e inclusive os detalhes do motor simulavam quase que com perfeição os carros de luxo. A polícia investiga agora a procedência dos carros que eram utilizados como matéria-prima.